Fala galera, vem comigo conhecer Santa Luzia, Minas Gerais, essa cidade histórica, cheia de história pra contar pertinho da capital mineira. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Viajando com Thiago Caetano. O vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês os principais pontos turísticos de Santa Luzia, que é a cidade que eu passei grande parte aí da minha vida. Então hoje eu vou compartilhar com vocês todos esses pontos turísticos e uma visão geral assim da cidade. E se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se para acompanhar aí os próximos vídeos. Então é isso aí, inscreva-se no canal para acompanhar todas as novidades por aqui. E ative o sino, ative as notificações pra assim que sair o vídeo você ficar sabendo. E vamos começar o vídeo aqui no convento de Macaúbas, que é um dos pontos principais da cidade. O mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas foi idealizado pelo alagoano Félix da Costa, no início do século XVIII. Inicialmente funcionou como casa de recolhimento e foi o primeiro colégio feminino de Minas Gerais, sendo nele educadas as filhas de Chica da Silva. Seu nome é devido às inúmeras palmeiras, macaúbas, né, palmeiras macaúbas encontradas em seu entorno. Atualmente o mosteiro abriga as monjas concepcionistas da Ordem de Nossa Senhora da Demaculada Conceição, fundada por Santa Beatriz da Silva Menezes. O monumento é tombado pelo IFAM e também pelo IEPA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. O convento fica localizado na estrada para Jaboticatubas, no quilômetro 38. Convento fica localizada para Jaboticatubas, no quilômetroрах atualizando React不行. O campo é por Únom, gos incluxo Legenda Adriana Zanotto Pessoal, a Igreja do Rosário foi erguida em 1755. Lá era o local onde se realizavam as festas dos cristãos negros, que na época eram proibidos de frequentar a Igreja dos Brancos. O seu interior é simples e os altares são dedicados à Nossa Senhora do Rosário, Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Dores. Pessoal, a Igreja Matriz de Santa Luzia é o verdadeiro retrato da fé. Em 1748, o Sargento Mor Pacheco Ribeiro, em retribuição à cura da sua visão, homenageou a padroeira da cidade Santa Luzia com a construção dessa imponente igreja. Em seu interior, julga-se ter obras de aleijadinho. O pôr do sol visto daqui é realmente muito lindo. Logo ao lado temos a Câmara Municipal de Santa Luzia. Câmara Municipal de Santa Luzia. Agora, pessoal, estamos aqui na antiga estação. A estaçãozinha aqui em Santa Luzia. A antiga estação, construída em 1893, pertence à estrada de ferro central do Brasil. É a antiga estação da EFCB, marco de grande progresso para Santa Luzia. Atualmente, abriga uma feira de artesanato e também a Biblioteca Pública Professor Francisco Tiburcio de Oliveira. A Capela do Bom Fim foi construída em 1711. Fica localizada no centro histórico da cidade, próximo ali à Rua Direita e Rua Floriano Peixoto. A simplicidade da capela revela rara beleza. Em seu interior, encontra-se imagem do Senhor do Bom Fim, esculpida por um escravo em troca de sua alforria. O Teatro Municipal Antônio Roberto de Almeida foi reformado recentemente. O Teatro Municipal Antônio Roberto de Almeida foi reformado recentemente. O Solar da Baronesa é a maior residência em estilo barroco de Santa Luzia. O Solar foi construído em 1845 pelo Barão de Santa Luzia, o primeiro marido da baronesa. O teto de seus cômodos possui enfeites de ouro e lustres com mais de três séculos de idade. Dizem que mantê-lo em ordem era necessário mil escravos. Até mesmo Dom Pedro II, em 1881, esteve no local. Nessa visita, Dom Pedro II fez um desenho do próprio punho de um trecho do centro histórico de Santa Luzia. Esse desenho foi a prova histórica que concedeu ao município o título de cidade imperial. Atual Memorial da Mulher Mineira. O Solar da Baronesa fica na Rua Direita, número 384, no centro de Santa Luzia. Santa Luzia faz parte do Circuito da Estrada Real. A Rua Direita é um ponto importante da cidade e palco de várias festas religiosas em homenagem à Santa Luzia. As casas históricas da Rua Direita deixam o local ainda mais charmoso. A Rua Direita é um ponto importante da cidade. Agora estamos aqui no Muro de Pedras e eu vou mostrar para vocês o marco comemorativo. Esse é o marco comemorativo do primeiro centenário da Revolução Liberal de 1842, a ação pacificadora de Caxias. O Muro de Pedras, também conhecido como Recanto dos Bravos, foi o derradeiro campo de batalha entre as tropas de Teófilo Ottoni e Duque de Caxias, no ano de 1842. Uma fortificação de pedras que já existia no local serviu de trincheiras para os combatentes. O município considerou essa área como de preservação histórica e ambiental, destacando-se o Monumento a Caxias, erguido pelo exército no centenário da Revolução. Saindo um pouquinho do contexto histórico, vamos falar do Megaspace, que é um dos maiores centros de eventos do Brasil. No local hoje está instalado um parque temporário. Mas o local tem sido o palco de grandes shows e festas de música eletrônica, rodeios, encontros e outros projetos. Pessoal, agora vamos dar as dicas de bares e restaurantes. Onde comer e onde beber em Santa Luzia? O restaurante do Pireca é uma ótima opção, para porções e bebidas. São várias as novas opções de locais para comer na cidade. De hamburgueria artesanal, pizzaria à comida japonesa. Onde comer e onde beber em Santa Luzia? E a dica para o almoço, pessoal, é o restaurante Pau Terra, com uma grande variedade de comida mineira. O local tem uma boa estrutura, inclusive com estacionamento. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui de conhecer Santa Luzia. Ativem a notificação para receber aí os novos vídeos. E é claro, inscreva-se no canal. Até a próxima! Tchau! 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 a minha busca até o carro Tchau, tchau.